Sinto a balada Embriagada a minha alma Efeito da sua sedução Minha romântica, senhora tentação Não deixe que eu venha subir Nesse vendaval de paixão Jamais pensei em minha vida Sentir tamanha emoção Será que o amor por ironia Me obede esta fantasia Vestida de obsessão A ti confesso que me apaixonei Será uma maldição, não sei Sinto A balada, minha calma Embriagada, minha alma Efeito da sua sedução Minha romântica, senhora tentação Não deixe que eu venha sucumbir Neste vendaval de paixão Jamais pensei em minha vida Sentir tamanha emoção Será que o amor por ironia Deu minhas na fantasia Vestida de obsessão A ti confesso que me apaixonei Será uma maldição, não sei Lá, 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 Amém